Insanidade, loucura, é fazer sempre as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Fala, tchutchucos e tchutchucas! Fala-se o tchutchuco mais uma vez aqui com vocês e hoje trazendo mais um vídeo motivacional para crianças de 0 a 180 anos. E hoje eu quero falar de uma frase, eu quero debater com vocês sobre uma frase que ela foi atribuída ao Albert Einstein, mas eu pesquisei e já falaram que era de outro e também teve uma pessoa que falou que é de autor desconhecido, mas a frase é a seguinte. Insanidade, loucura, é fazer sempre as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Vou perguntar para você, você que é meu amigo, cara de umbigo, você que é minha amiga, cara de barriga? Brincadeira pessoal, mas você que é meu amigo, você que é minha amiga, você hoje, hoje, olha no relógio, vê no calendário que dia que é hoje, você fez alguma coisa diferente do que você fez ontem? Então, você já sabe como vai ser o seu amanhã, é meio complexo, mas dá para entender, porque se você não fizer nada diferente, você já sabe qual vai ser o resultado, porque o resultado vai ser igual a hoje, se você não fez nada diferente. Aí se você hoje fizer alguma coisa diferente, aí pode ser que o seu resultado amanhã seja também diferente. Aliás, é bem provável que seja diferente, talvez não amanhã, imediato, porque muitas coisas demoram, tem um processo de maturação para que as coisas comecem a acontecer, mas se você estiver fazendo algo diferente, vai ter um reconhecimento, uma recompensa futura, isso é fato, isso é uma das leis do universo. Então, se você quer obter resultado diferente, experimente fazer algo diferente, porque nada cai do céu, assim... Ah, que legal, caiu do céu, uau, que bacana! Não, não cai. Você tem que agir, você tem que, sabe, dar uns passos, assista aos vídeos aí motivacionais do Parácio Tchucca, vou deixar os cards aqui para você, porque, gente, é muito interessante isso, você dar o primeiro passo, você agir, você fazer o que precisa ser feito para que as coisas comecem a ter resultados diferentes. Se você não está gostando de algo na sua vida, mude, tenha atitudes diferentes para que esse algo seja um algo mais agradável, mais favorável para você. Então, é isso, pessoal, é muito legal a gente falar sobre essas coisas, porque, segundo dizem aí, né, essa questão da insanidade, é você fazer a mesma coisa e esperar um resultado diferente. Então, seja diferente, você procura um resultado diferente fazendo coisas diferentes. Ah, antes que eu me esqueça, só você é responsável pela sua vida. Só você é que pode fazer e que tem que fazer acontecer. Quando você se olhar no espelho, aquela pessoa que está lá do outro lado, essa pessoa é responsável pela sua vida. Olhe bem nos olhos dela e fale, a partir de hoje, nós dois... Isso é coisa de louco isso, um papo de doido mesmo. Se você olhar no espelho e falar assim, a partir de hoje, nós dois, eu e você, vamos mudar toda essa história que nós não estamos gostando, tá bom? É, às vezes é importante ser meio louco, dá uma olhada nesse vídeo aqui, se faça de doido de vez em quando. Ha, 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 doido eu? Eu não. Muito grato pela sua presença, pelo seu carinho. Se você ainda não é um tchutchuco, ainda não é uma tchutchuca, aperte agora o botão inscrever-se e vem fazer parte aí dos tchutchucos, das tchutchucas. Deixe um like, compartilhe esse vídeo, ative o sininho das notificações, assista o vídeo do final, dá uma força aí para o palhaço tchutchuco, para que a gente cresça essa comunidade dos tchutchucos e das tchutchucas. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua presença, pela sua audiência. Um forte abraço para você, um grande beijo, fique com Deus, fique em paz e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau!